Olha, essa aqui é a rua do apartamento, aqui é o prédio, olha, tem a garagem incluída, mas eu não tenho carro, né? Então, não vou precisar usar, tá? Aqui a entrada, então, com a rampa, a entradinha do prédio ali, o meu apartamento é no térreo e é bem tranquilo, bem gostoso, tá? Bem silencioso, o prédio, assim, pra relaxar mesmo. Falei com a Mel ontem, ela tava falando pra mim que já está alugado esse apartamento aqui até março, mas quem quiser, fica o link aqui depois pra vocês alugarem pelo AirBnB, que eu gosto do AirBnB porque ele é prático, né? É como se a gente estivesse na casa da gente, tem tudo que a gente precisa pra cozinhar, pra fazer uma comidinha no final da tarde então, se você não é cadastrado ainda no AirBnB, tem o link aqui na descrição do vídeo, você se cadastrando pelo meu link você tem aí um descontinho na primeira viagem e me ajuda também, porque conforme as pessoas viajam pelo AirBnB, pelo meu link eu também ganho descontos aqui pras minhas viagens, né? Ó, a Residencial Estela Talmaturgo chama Oi, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer um tour aqui no apartamento onde eu estou, então só que eu vou começar lá pela lavanderia, lá de baixo, porque já estou com roupa lavando lá então já vou aproveitar e mostrar pra vocês, tá? Então, depois eu vou subindo e vou mostrando aqui a parte de cima também ali na frente a gente já filmou, já mostrei pra vocês a entrada, mas depois eu volto ali e filmo de novo então agora eu vou descer ali pra ver se minha roupa já foi, se já tá batida e aí a gente volta e já faço o tour do apartamento pra vocês, né? Bora descer lá, então, na lavanderia e vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera aqui, tá? Olha, essa área aqui é bem gostosa, fresquinha, gente, ali é o apartamento meu deixei aberto a janela lá pra ventilar, que é bem quente aqui, viu? Mas olha que bonitinho aqui, ó plantinhas bem cuidadas, tudo mas vamos descer lá na lavanderia, depois eu volto pra falar pra vocês Olha, a chave da lavanderia fica nesse quadro aqui é uma lavanderia pra todo mundo e aqui desce tanto pra lavanderia, quanto desce também para a garagem e todas as portas aqui são... Ah! Eu ia falar todas as portas aqui são trancadas, a chave afinal das contas, essa tá aberta e tem a chave, olha, da lavanderia e tem a chave aqui desse portão também Ai, que ventinho gostoso, gente aqui a garagem eu teria, se eu viesse de carro eu poderia usar a garagem também na vaga dela, mas como eu tô sem carro, né? Aqui tem uns produtos, acho que uns produtos de limpeza aí do condomínio, né? Agora ali é a lavanderia, ó, vou mostrar pra vocês e vamos ver como é que já tá se já lavou essa roupa aqui, que ela foi que demora Olá! Ai, esqueci minha... Ai, meu Deus dos... Esqueci minha máscara, gente que aqui todo o espaço, ó que é comum, tem que usar máscara, sabe? Bom, isso é em todos os prédios lá em Recife também precisava eu desci toda essa parte aqui tive que voltar correndo lá pegar Ah, essa história dessa máscara, não? Eu tô fazendo um tour aqui no apartamento pra mostrar pro meu pessoal do YouTube É Aí vim mostrar a lavanderia que eu tô lavando roupa ela falou, vem que demora, sabe? É, ela demora Esse ciclo aí, né? Isso, mas... É assim mesmo, sabadão, sol Ah, verdade, é Eu comprei prendedor, já vou colocar um pouquinho ali nesse varal Pronto E depois também leva um pouco lá pro meu que tem um varalzinho lá dentro Sim, sim Langeria, essas coisas, dá pra secar tudo lá, né? É, é Ó, gente, então aqui, ó é a lavanderia, ela fica concadeada aí a pessoa vem com a chave, abre, usa a lavanderia depois deixa trancadinha e coloca lá a chave no quadro de novo que eu falei pra vocês Essa aqui é a moradora, como é que deu o nome? Olá, Apoliana Apoliana Você mora aqui, Apoliana? Sim, sim Apoliana é moradora aqui do prédio Já vai aparecer no meu canal Depois se inscreve lá, deixa like Maria Lúcia Caminhos e Sabores Nossa, Lúcia, prazer Prazer, minha querida Então, gente, aqui, depois eu subo ali pra estender ali tem um varalzinho, olha Estendo lá e também tem aquele varalzinho lá dentro de casa Dá pra estender umas pecinhas lá também Olha, toda a parte do prédio tem o álcool pra você se higienizar Ah, o que que é aqui? Aqui é um guarda, alguma coisa Ah, que quente, gente Pelo amor de Deus Aqui é o térreo Aí tem mais um andar Não sei quantos andares que tem aqui Vamos ver Olhando pra cima Aqui pra riba Ah, dois andares só Nesse de cima 203 que mora a Melissa Que é a minha anfitriã E esse aqui sou eu Bom, mostrei aqui pra vocês já, né A saída aqui do prédio Que tem essa arinha aqui bem fresquinha Gente, uma delícia Aqui dá ali naquela entrada que eu já mostrei pra vocês também Nem vou abrir aqui a porta Porque nós já saímos Eu já mostrei, tá Aqui fica também sempre fechado, né Tanto pra entrar quanto pra sair Você deixa com chave Aqui tem o álcool também pra higienizar a mão Quando você chega então da rua Aqui a coisa da internet Pega bem a internet lá Tô subindo vídeo já pro YouTube pra vocês Aqui então o jardinzinho Temos aqui uma garça, eu acho Sei lá que bicho, que passarinho que é esse Aqui um coqueiro Muito gostoso aqui o prédio, viu gente E agora vamos entrar então no meu apartamento, ó Chegando aqui tem um house home E aqui então o apartamento Ele é de um quarto só Com cama de casal Mas como eu sou sozinha Não precisa, né Muita coisa, né Então aqui eu posso tirar então já o meu Ai, essa coisa horrorosa aqui, né Que é essa máscara Bom, gente Então vamos lá começar aqui na cozinha Aqui nós temos o fogão O forno, ó Que vai dar pra fazer umas comidinhas de forno aqui O gás aqui nessa casa fica dentro Ao contrário de outras casas que a gente vê Que é gás encanado ou que o gás fica fora Olha, aqui tem um monte de água aqui Não sei se essa água é boa É, mas eu comprei, ó Comprei cinco litros de água Então aqui fica o gás Esse balde aqui eu acabei utilizando Pra pôr saquinho, sacolinha Aqui o lixinho Acabei não mostrando pra vocês Onde que é o lixo lá Que a gente leva O lixinho aqui pra dar pia, né Detergente Esponja Aquela luva que eu comprei Que eu paguei caríssimo Pra eu lavar a louça Vocês vão Eu vou fazer um tour aqui Mas já tem coisa Minha bagunçadinha aqui Tá, gente Já tá as minhas coisas aqui, ó Que nem aqui tá o micro-ondas Micro-ondinhas aqui Fica aqui embaixo, ó Eu quase não uso micro-ondas, né Aí liga nessa tomadazinha aqui Deixei aqui as minhas vitaminas Que eu trouxe também Um monte de pote de vitamina Quero ver se eu tomo esse mês aqui Pra liquidar um pouco esses potes grandes Quero ver se eu diminuo minha mala Porque pelo amor de Deus, viu Ó, guardanapinho Tem mais guardanapo ali no varalzinho Então mesmo que eu estenda uma parte lá Que cabe bastante roupa também Pra estender aqui dentro de casa E como aqui é ventilado, né Acaba secando rápido Essa janela aqui Ela tem grade E tem essa telinha aqui também, olha Dá pra deixar tudo aberto e tranquilo Ali o jardim Muito gostoso aqui Depois a gente pode dar uma andada ali atrás Tem aquelas flores lá em cima, ó Meu Deus, que calor! Aqui nós temos uma poltrona Ela ficou de trazer depois pra mim aqui Uma manta que coloco aqui em cima A TV é smart, eu não liguei ela ainda Mas se é smart, deve pegar aí YouTube, Netflix Então é uma TV que dá pra gente Curtir um pouquinho filmes, né Nós temos aqui, então Como chama isso aqui? Buffet? Buffet com algumas coisas de uso aqui Olha, aqui tinha uma panela Acabei já pegando Colher Aqui nós temos Taças de champanhe Uma de vinho Dois copos Depois tinha mais copos ali em cima Prato, travessa Aqui nós temos uma cuscuseira Se eu quiser Se eu quiser reproduzir uma receita de cuscuz Aí a gente tem aqui a cuscuseira pra fazer, ó Vamos ver se eu pego uma receita na internet E faço Jarra Jarra tem bastante Porque aqui é muito quente, né A gente acaba tomando tudo de geladinho Então aqui, olha O que eu senti falta Foi que não tem assim muito armário Então tô deixando umas comprinhas aqui por cima mesmo Mas não tem importância também Porque lá em Belmonte Eu já era acostumada a deixar assim também Olha, tem um álcool aqui acima Já pra hora que você chega da rua Você já higienizar sua mão Se bem que eu chego A primeira coisa que eu faço é lavar a mão, né Aqui uma geladeira Que eu já tô congelando aqui umas coisinhas Ela gela bastante Aqui gela bem rápido Minhas cervejinhas Umas coisinhas que eu comprei, ó Bastante garrafa pra água Tá vendo, ó Ela deixou todas essas garrafas aqui Essa, tudo dela Pra gelar Ah, isso aqui eu trouxe de Portugal pra Renata Vamos ver se ela vai gostar Espero que esteja bom ainda Porque a data de validade dele é 25 de 5 de 2021 Então tá uma data de validade longa E tomara que ela goste Diz que ela gosta bastante de queijo Então eu trouxe esse daqui pra ela Aqui nós temos as comprinhas Que eu fiz no supermercado outro dia Que vocês já viram no vídeo, né Essa geladeira aqui, ela é nova E uma vez que você fecha Ela olha, não abre Ela demora pra destravar aqui, tá Então é uma geladeira aqui Que demora aí pra abrir de novo Aqui nós temos um armarinho com as coisas Pra usar Tem liquidificador pra fazer meu suco de cajá Que agora eu já fui comprar o açúcar Temos aqui mais panelas Travessa, tapoé pra guardar coisa na geladeira Tem bastante coisinha assim Pra passar o mês tranquilo aí É lógico que a gente acaba Olha, gente, eu tô acostumada Tanto em Portugal que a luz acende fora Mas essa luz daqui, ó Do banheiro acende dentro mesmo Aqui o banheirinho é normal Banheiro comum Com o lixinho aqui Tem a duchinha aqui higiênica também Já vim em Recife e tinha Aqui também tem Esse aqui que eu achei interessante, gente Olha, eu tenho tomado banho na água fria Porque esse calor aqui Nem tem como a gente ligar O chufeiro no quente, né Então aqui quando você quer tomar banho quente Ele já tá no verão ali, ó Mas você liga aqui pra esquentar a água E se você deixar no zero, sai água fria Eu tô tomando no zero porque tá muito calor Quando eu cheguei aqui A Melissa me deu a toalha, né E deixou esse sabonete aqui Gente, da Natura Tem um cheiro, vocês não fazem ideia Que delícia é esse sabonete aqui Amei! Obrigada, viu Melissa? Aqui pra abrir Achei interessante essa janelinha de respiro Aqui do banheiro, ó Que tem ali pra fora Mas não dá pra ver nada, viu gente? Pode ficar à vontade aqui dentro Que não dá pra ver não Toalha também Ficou faltando aqui a toalhinha de rosto Mas ela vai trazer mais tarde Porque a mãe dela que ajeita aqui Pra receber os hóspedes, sabe? Ela trabalha, né? Só que a mãe dela não pôde me receber Porque a mãe da mãe dela Acho que é a vó dela Tá doente lá em Fortaleza E a mãe foi lá Pra acompanhar ela no hospital, sabe? Então Então quem me recebeu foi a Mel E a Melissa E a Melissa não tem O costume de tá arrumando as coisas, né? Então quem fez isso daí é a mãe dela Mas nós combinamos que na medida Que for surgindo aí Coisas que tá faltando Ela vai me mandar depois Então aqui a piazinha do banheiro Separado aqui do box Com essa coisa de mármore aqui Granito, né? Aqui o banheiro Com chá mais som O espelho Como chama isso? O espelho Aqui nós temos um suportezinho Pra toalha de rosto Toalha de banho E ali mais um suportezinho também Que pode colocar a toalha Se você quiser Tá, o banheiro também É um banheiro bom, né? Principalmente que é só pra mim Aqui já deixei minhas coisinhas, olha Tem um baldinho aqui Que eu acabei colocando a minha escova de dente ali Pra não deixar lá em cima da pia E aqui já deixei minhas coisinhas aqui Ajeitadas em cima Da pia do banheiro Aqui pra já sair do banho Já fica fácil pra usar Ai, vou tirar um pouco este chinelo Aqui já é meu quarto, gente Aqui é bem servido de refrigeração, ó Temos o ventilador de teto Que ele liga aqui, ó Desliga E temos aqui Então aqui é a velocidade A mínima, média e máxima Aqui é justa, olha Aqui é pra ventilar E aqui é o Não sei o que Que eu não enxergo E aqui liga e desliga a luz, ó Aqui desliga E nós temos também aqui o ar-condicionado Quando tá muito quente Eu acabo ligando um pouquinho o ar-condicionado Ele gela o quarto Daí eu desligo com a porta fechada Fico só com os ventiladores Fica bem fresquinho Dormir super bem, viu Aqui a minha cama, gente Cama de casal, né Então o ideal aqui pra esse apartamento Seria realmente pra um casal Ou pessoa sozinha, né Aqui tem bastante tomada Eu gostei disso Porque tem bastante tomada Olha, tem uma coisa pra passar roupa Uma tábua aqui de passar roupa Não abri aqui pra ver se tem ferro Mas acho que não tem, ó Aqui tem um espelhão Que a gente se vê Aqui em cima acho que não temos nada Mas é tudo pra guardar E eu acabei não desfazendo toda a mala ainda, sabe Então aqui depois eu vou desfazer a mala total E vou guardar Porque pra um mês dá pra desfazer a mala, né Aqui que eu já coloquei meu casaco O único filho, o único que eu tenho Que na verdade quase que eu esqueci ele em Recife Tava saindo na porta Já eu lembrei de olhar dentro do guarda-roupa Tava deixando o meu casaco lá Apesar que ele já tá tão velhinho, coitado Mas eu gosto dele porque ele é levinho, sabe Ele esquenta e ele é levinho Então aqui eu já tô guardando as minhas coisas Já coloquei aqui as mochilas também Pra não ficar tudo jogado pelos cantos aí Mas eu ainda não desfiz a mala, na verdade O que mais que nós temos? Aqui nós temos também Um suportezinho pra rede, ó Tanto de um lado Quanto do outro, ó Se quiser colocar uma rede pra balangar aqui Você põe Só que daí tem que arrastar a cama, tudo, né Não compensa O crime não compensa Já tá meio bagunçado em cima da cama Porque eu já estava editando o vídeo pra vocês, ó Depois vou subir lá pro YouTube Já subi alguns E tô editando ainda de Recife aí pra vocês Que ainda tem bastante coisa de Recife Que ficou ainda pra postar Eu deixo o chinelo pelos cantos aqui Porque eu gosto de ficar descalça Porque é muito quente, gente Quente, quente, quente Aqui nós temos outro varal Acho que dá pra estender tudo aqui, viu Tem dois varais aqui Acho que nem vou estender lá em cima, não Apagar a luz do banheirinho aqui Que aí fica tudo na mão Trago pra cá, estendo aqui, né Que seca rapidinho Ah, gente, aqui tem mais uma mesinha também Que eu esqueci de falar pra vocês Que eu coloquei a mala aqui Mas depois que eu desfazer a mala Vou colocar aqui do lado Porque eu senti falta De ter aqui um criadinho mudo Pra colocar minhas coisas Tomar um café Que eu gosto de tomar café na cama, né Então eu vou usar esta mesinha aqui Que está a mala Depois que eu desfizer a mala Vou colocar ela do ladinho ali Como eu disse, ó Ela tem bastante tomada Tô bem servida de tomada perto da cama Aqui é tomada três pinos Mas como eu tenho a tomada lá de Portugal Ela é diferente da nossa tomada E às vezes também diferente da Espanha Tudo, então eu acabei trazendo Um adaptador de tomada Eu sempre levo pra lá e pra cá Um adaptador pra poder caber As minhas tomadas aqui Nas tomadas dos viagens que eu faço, né Tem mais um espelho aqui Além de ter aquele dentro do guarda-roupa Tem mais esse espelho aqui, ó Ah, aqui já tem coisinha pra não sujar Eu acho ótimo isso aqui, ó Já colocou aqui Porque se você pinga a hora e tudo Não estraga o fogão Depois, a hora que estiver mais bem sujo Você tira e troca Esse protetor aqui Então foi a primeira casa que eu fui Que tem o protetor de fogão Hoje eu fiz aqui um arrozinho Que eu comprei E fiz um franguinho na cerveja também Grelhadinho Já comi também Tava morrendo de fome Já são quase três horas da tarde agora Bom, vamos ver se a gente vai lá atrás, então Que eu vou mostrar pra vocês lá, tá? Ui, que calor Gente, bem do céu Bem te vi cantando Ah, mas tá fechado ali, gente Acho que nem vai dar pra dar volta aqui, ó Que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó Cerca elétrica, gente É bem seguro Cerca elétrica, ó Aquele local que eu ia mostrar pra vocês, ó Que a gente ia aqui atrás Mas não vai dar pra entrar aqui, ó Então é isso, gente Esse é o apartamento que eu vou ficar Quem quiser o link do Airbnb aí pra Pra seus pedaços Bem que ela falou que esse Gente, acordei com o Bentivy hoje Ai, que coisa mais maravilhosa Eu quis escutar os Bentivys cantando Amo de paixão Acordei de manhã com os Bentivys E agora, tarde, eu já fui no supermercado Bentivy tava lá Agora saí ali, também tinha Bentivy cantando Amo, 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 amo Ali tem um outro Wireless, que chama, né? Que é o Internet Então tem uma pra cá E uma pra cá Dá pra acessar com os dois Serve todo o condomínio Bom, vamos entrar aqui, então, de novo Pra finalizar o vídeo com vocês Acho que eu não esqueci de mostrar nada, não, gente Se eu esqueci, vocês me lembram Que daí no próximo vídeo eu mostro, tá? Então aqui a gente deixa aqui Mais tarde eu vou lá de novo ver a roupa Se já foi Se já centrifugou Tudo pra eu poder trazer pra secar É isso, gente Esse é o apartamento que eu vou ficar Depois, no final do mês Eu faço um levantamento de todos os custos E falo todos os custos O apartamento fica com mil oitocentos e pouco Pra um mês Super bom Custo-benefício do apartamento O meu apartamento Cheguei aqui Tava super limpinho Cheiroso As toalhas cheirosinhas Ó, valeu a pena, viu? E um custo bom, né? Não ficou caro, não Não tá de frente pro mar, né? Mas também se você pega um Uber Você vai pagar sete reais Ali até a praia Ponta Negra Pra voltar Mesmo porque Eu vou em outros locais também Não vou só Ficar na praia, né? Sabe que eu não sou muito chegada Em praia Ficar ali escalangueando, né? Então, pra mim tá ótimo Aqui perto do mercado Tudo Então tá bem tranquilo Então esse é o apartamento Que eu vou ficar por um mês Aqui em Natal Bom, gente Então o vídeo de hoje Foi esse No tour do apartamento Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like Deixa seus comentários O que vocês acharam Se foi um preço legal Custo-benefício pro apartamento Eu achei ótimo o preço Só que a Melissa Falou que vai estar alugado Até março Esse apartamento aqui Mas pra vocês já conhecerem Saberem que tem uma opção Próximo a mercado Próximo acesso fácil As praias E que tem um preço bom também Bom, eu deixo um grande abraço Pra vocês aqui de Natal Espero vocês aí Em mais vídeos ainda aqui Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente